Fala meus amigos que acompanham o nosso canal, Marcos do Papacapim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gostaria de deixar uma dicasinha aí, meus amigos, para vocês coleiristas, em relação à observação semanal do seu coleiro. Eu observei que o moleque doido, ele está mais tranquilo essa semana. A semana anterior, nós puxamos ele no esquenta, entre amigos, e eu vi que ele estava muito quente, eu coloquei fêmea demais, e o passarinho chegou muito agitado na roda, concentrava, desconcentrava, e o que eu observei? Que eu botei fêmea demais. Vocês vejam que a fêmea nem está do lado dele, mas ele já está puxando ali o sisal, esse mal-educado, nem esperou que eu iniciasse o vídeo, né? Já foi puxando ali o bagaço do sisal, o ninhozinho já está lá. Só que eu não vou colocar pendão agora, né? A mexida dele vai iniciar agora, quinta-feira, meio-dia. Eu sempre venha puxando ele com dois dias de fêmea, quinta-sexta, no sábado, oito horas, oito e meia, eu casava. Para quem acompanha o canal já sabe. Então, eu puxei ele, primeira vez pós-muda, ele finalizou com noventa e oito. Fomos para a segunda vez, ele não passou nem nos dez. O passarinho estava muito estressado. Então, eu vi que ele está um pouco mais tranquilo essa semana. Eu vou colocar dois dias de fêmea novamente, para nós vermos o resultado. Então, meus amigos, o segredo de tudo está na observação. Um dos pontos principais é de como está seu coleiro. Você está calmo, você está tranquilo. Me refiro a coleiro de parceria ou submissão. Eu gosto de estar ajustando o tempo de fêmea de acordo com o comportamento da ave semanalmente. E não esquecendo de fornecer o hidrovite. Já coloquei ali três gotinhas para 50 ml. Eu vou agora trazer a fêmea do moleque doido até ele, para nós ver a reação, como é que ele vai se comportar. Olha aí, meus amigos, a reação dele. Vou colocar ela aqui do lado. Ele está tranquilão. Então, eu não tenho que estar um pouco frio lá na parceria. Então, por isso que eu decidi fazer o manejo com o mesmo tempo de fêmea. Está aí, meus amigos. O moleque doido acabou de entrar na mexida. Agora vamos esperar o resultado. Quando for amanhã, sexta-feira pela manhã, eu vou retirar ele, para ele dar uma destravada, uma desestressada. Não vou muito longe de casa, apenas ali na frente da minha casa, no quarteirão. E aproveitando a oportunidade, meus amigos, eu gostaria de falar também que o tempo de fêmea vai regularizar o comportamento da ave lá na roda. Se mais fêmea vai concentrar ele, fazer com que ele cante mais concentrado. Se menos fêmea, vai fazer com que ele cante mais fibrado, pegando ali na tala da gaiola. Cada coleirista tem sua maneira, o seu gosto. Eu prefiro que ele fique mais assim, concentrado no travessão. Cantando mais no travessão, é por isso que eu coloco as unhas de gato aqui na frente. E lá em cima coloco o giló. Como no verdurão ainda não chegou, no hortisfruti, não chegou giló, nem pepinho japonês, nem milho. Então, hoje e amanhã ele vai ficar assim. Pendão, cementeira, eu só vou colocar no dia de casar ele, que é no sábado pela manhã. Colocar uma cementeirazinha, que é para dar aquela fogueada nele. Então, está aí meus amigos, moleque doido, é um baiano. Esse não é o passarinho que foi do mago dos coleiros. Alguns perguntaram nos comentários já, que eu vi. Esse é um baiano, do mago é um coleiro. Esporofila caerolense. Esse aqui é um esporofila nigricolis. É o nome científico dessa espécie. Então, moleque doido, está aí. Minha expectativa é que ele rompa a barreira dos cento e dez cantos, que foi a maior cantada que ele já deu. Ele, a fêmea dele é assim pessoal, fria, tranquila, não chama, não esboça reação para ele. Se eu colocar uma fêmea fogosa aí, ele chega na roda, querendo destruir o parceiro vivo. Então, meus amigos, aí está mais uma dica do Marcos do Papacapim. Observe o teu coleiro, veja como é que ele está na semana que antecede o esquenta, o encontro. Infelizmente os torneios estão parados. Mas a gente faz a mexida, vai na casa de um colega no esquenta, para dar ritmo às nossas aves. Mais um vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos!